Olá! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 7 Caiu no segundo exame de suficiência do ano de 2017, bacharel E vamos estudar pessoal, vamos estudar por quê? Porque a canetinha é mais leve do que a pazinha Então vamos estudar sem mais preguiça, sem mais enrolação Ah sim, mas antes vai curtindo aí a página no Facebook facebook.com.br Contabilidade TV E siga no Instagram, rouba contabilidade TV Business E não deixe de fazer a sua inscrição para mais vídeos como esse aí Questão 7 Uma sociedade empresária com um único estabelecimento Apresentou um saldo final de R$ 1.200,00 de ICMS a recuperar em julho de 2017 Em agosto de 2017 realizou as seguintes transações Primeiro aí, aquisição de mercadorias por R$ 80.000,00 Neste valor está incluído o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços O famoso ICMS recuperável no valor de R$ 9.600,00 Devolução de 10% das mercadorias adquiridas no mês de agosto de 2017 E venda por R$ 50.000,00 de 50% das mercadorias adquiridas sobre o valor da venda em ICMS a alíquota de 12% Considerando-se que essas foram as únicas transações efetuadas no mês após o registro contábil da apuração do ICMS em 31 de oito de 2017 A sociedade empresária apresentará um saldo de ICMS a recuperar no valor de Letra A, R$ 3.600,00 B, R$ 3.840,00 A letra C já dá um pouquinho mais, fala R$ 4.800,00 E a letra D de dado já dá um valor mais alto, R$ 5.760,00 Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder Daqui a pouco estou de volta para a gente resolver a questão aí Juntinhos! Juntinhos! E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Como é que foi? A questão estava fácil? Estava difícil? Bom, vamos então ver o que a questão pede E ela pede para a gente identificar a alternativa que apresenta o registro contábil de apuração do ICMS Na data de 31 de oito de 2017 E como que a gente faz para resolver? Bom, essa questão ela é bastante simples A única coisa que você precisa prestar atenção é na movimentação de entrada e saída de mercadorias Pois na entrada gera ICMS a recuperar e na saída gera ICMS a pagar Quando a questão fala em apuração, precisamos subtrair o valor de ICMS a recuperar do valor de ICMS a pagar Sabemos que o saldo de ICMS a recuperar em julho de 2017 é de R$ 1.200,00 E a empresa fez uma compra que gerou mais ICMS a recuperar no valor de R$ 9.600,00 Porém, 10% desse valor foi devolvido Dessa forma temos de encontrar quanto é 10% de R$ 9.600,00 E subtrair desse valor Pois como foi devolvido, não gera ICMS a recuperar Então vamos fazer o cálculo aí R$ 9.600,00 vezes 10% Chegamos aí em R$ 960,00 Esse aqui é o valor de 10% R$ 960,00 Agora a gente vai pegar R$ 9.600,00 e diminuir esses 10% Ou seja, diminuir R$ 960,00 Vamos chegar no valor de R$ 8.640,00 Portanto, o valor do ICMS a recuperar após a devolução da compra é de R$ 8.640,00 Como a gente tem um saldo anterior de R$ 1.200,00 A gente vai somar tudo para obter o saldo final de ICMS a recuperar na data de agosto de 2017 Então basta fazer a seguinte conta R$ 8.640,00 mais R$ 1.200,00 Vamos chegar no valor aí de R$ 9.840,00 Agora a gente tem que identificar o valor de ICMS a pagar Que é gerado após a venda de R$ 50.000,00 Para isso, basta calcular a alíquota de 12% sobre esse valor Então R$ 50.000,00 vezes 12% da alíquota vai dar R$ 6.000,00 Vale observar que nesse caso é indiferente para a gente saber se foi vendido 50% das mercadorias adquiridas Ou se foi o estoque inteiro Pois não estamos fazendo apuração do estoque ou calculando o custo da mercadoria vendida Estamos buscando apenas a apuração dos impostos que incidem na compra e na venda das mercadorias Continuando, a gente tem o saldo de R$ 9.840,00 de ICMS a recuperar e R$ 6.000,00 de ICMS a pagar Como o valor de ICMS a recuperar é maior, a gente vai fazer o seguinte R$ 9.840,00 menos R$ 6.000,00 Vai dar o valor de R$ 3.840,00 Isso significa que no mês de agosto de 2017 a empresa não terá ICMS a pagar Pois foi zerado na apuração e ainda fica com o saldo de R$ 3.840,00 de ICMS a recuperar em períodos futuros Sendo assim, o gabarito da questão é a letra B de bola Que fala o valor de R$ 3.840,00 Contabilidade, para você poder estudar para o exame de suficiência, concursos públicos, se dar bem na vida Enfim, solicite seu catálogo em contabilidadetv.com No final desse vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Afinal, a missão de contabilidade a gente vive Do lado direito, vou deixar um link para você entender um pouquinho mais sobre o assunto E no canto inferior, um link para você inscrever-se aqui no canal Agora sim Estou indo embora agora Por favor não implora Porque o homem não chora Até a próxima Estou indo embora O Lula já está lá fora Vou lhes deixar Vou lhes deixar